Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip e hoje é dia de sexta fora. Nossos convidados, Os Arraes, que você viu a musicalidade muito legal aí no primeiro bloco. Nos últimos meses, os Arraes também tiveram o privilégio de conhecer e se apresentar com a talentosa cantora, um dos destaques do nosso meio, a Laura Soguelis. A presença da Laura em futuras apresentações será marcante, já que nem sempre, devido à distância, os caras moram nos Estados Unidos e trabalhos paralelos também, os irmãos se apresentarão juntos. Porque mesmo separados geograficamente, Os Arraes continuam compondo individualmente como sempre tem feito e anteciparam que em 2017 será repleto de novidades. Muito legal. E a gente confere. A gente vai com essa galera agora, bate-papo muito legal com a galera Os Arraes. Tiago Arraes, solta aí, meu bom. Salve, salve, galera. Estamos em mais um sexta fora. Meu convidado hoje, ele é de uma dupla, tá sozinho aqui, mas os caras são muito feras. Tô falando do Os Arraes. Tiago, que honra estar com você, Tiago. Uma alegria estar aqui com você. Muito legal. Olá a todos os telespectadores, uma alegria estar aqui com vocês também. Cara, é sempre uma... Assim, a gente fica muito feliz, eu que tô no mercado há muitos anos, de ver, entre aspas, novidades e coisas tão ricas como o trabalho de vocês. Obrigado. Vocês são referendados pela maioria dos artistas que eu conheço, cara. Todo mundo fala muito bem a respeito de vocês e a gente fica muito engrandecido de ver uma coisa de qualidade como é o trabalho de vocês. A que você atribui... Porque eu digo assim, há um tempo atrás, a indústria fonográfica do gospel tinha uma coisa de massificar um estilo de música que, de repente, os Arraes não pintavam. Certo. E hoje pinta. Você atribui a que é isso? O surgimento de nomes como vocês? Eu não tenho ideia, pra te falar a verdade, do que aconteceu. Meu irmão e eu, na maneira de a gente escrever, na maneira de a gente tocar, a gente tenta manter as coisas da maneira mais simples possível. O violão, essa sinceridade na hora de se expressar, a realidade da experiência cristã e não algo empacotado e já pré-determinado. Sim. Eu acredito que por falar essas verdades, das incertezas, dessas angústias, do sofrimento, isso encontrou lugar no coração das pessoas também. Porque eles falam, bom, isso aí eu entendo de alguma maneira, por mais que não soe como o que é tradicionalmente tido por música gospel e não mais. Então, aqui eu acho que através dessa sinceridade da nossa busca por beleza, por um entendimento do texto bíblico, acho que as pessoas que ouviram, viram algo que é compatível com a experiência delas também. Então, acho que foi isso que aconteceu, eu acho. Há pouco tempo, Tiago, eu vi uma conversa assim, do tipo, existia uma demanda do povo. Tu acha que rola isso também? Uma coisa do cíclico, né? Tem uma coisa que, tem um período que rola um determinado, uma movimentação de um foco. E daqui a pouco parece que tem outra movimentação, parece que o espírito se move dessa forma e tem uma coisa do anseio do coração das pessoas. Claro, é cíclico, eu concordo com você. Eu acho que, com o tempo, a igreja e a espiritualidade vai desenvolvendo em moldes tradicionais, né? Em tradições e tradições e tradições, em que as pessoas deixam de pensar na realidade do que está acontecendo subjetivamente na fé e naquilo que o texto está dizendo, porque você terceiriza o seu pensamento. Deixa que o pastor pense por você, deixa que alguém te fale o que está escrito na Bíblia. Então, acho que esse é o período que a gente está vivendo mais ou menos. Que as pessoas simplesmente pararam de ler, pararam de estudar, porque já tem tanta gente estudada, para que eu vou pensar? Então, eu acho que no final das contas, quando a gente volta a estudar, volta a comentar sobre essas coisas, as pessoas encontram uma novidade que não é nova, sempre esteve lá, mas acaba soando novo por causa dessas tradições que vão se acumulando ao longo da história, como você bem mencionou. Uma coisa bacana também que eu vejo no trabalho de vocês é uma força autoral, sabe? Uma coisa da composição. E tem outros artistas importantes do nosso cenário que têm composições de vocês, suas, né? Como é que é essa coisa da composição que o cara toma a coragem que vem para frente interpretar as canções? Você deve ter passado por esse processo, né? Claro. O que que deu o start de falar, não, eu preciso gravar, além de compor, eu preciso expor, eu preciso ir para frente. Qual foi o start que rolou isso? Claro, na verdade, a gente nunca teve a pretensão, a ambição de ser artista, de ter uma carreira. Tanto que até hoje eu tenho um emprego, eu sou professor universitário, o meu irmão, ele é pastor nos Estados Unidos, então isso só mostra como ainda para a gente não... a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo. Agora, o que começou foram amigos nossos, a gente compunha músicas e cantava para as pessoas ao nosso redor, em visitas pastorais, hospitais. E um dia alguém, um amigo nosso, falou, cara, vocês têm que colocar isso aí num CD, um dia a gente nunca tinha considerado propriamente isso. Aí falou, ok, vamos tentar, vendemos tênis, computador, gravamos um primeiro CD, lançamos, algumas pessoas conheceram, fomos para os Estados Unidos, juntamos dinheiro, gravamos aquele CD que foi conhecido mais, CD+, e até hoje a gente está tentando entender o que aconteceu para um monte de gente começar a ouvir as músicas. Mas o que começou foi a comunidade, foram pessoas que reconheceram algo ali, que fazia bem para elas, falavam, isso tem que ser levado para outras pessoas também, então não veio da gente, foi da comunidade. Eu acho que arte verdadeira tem que surgir do meio de comunidade, acho que isso é muito importante, da igreja, de amizades, de um reconhecimento externo, não de uma pretensão subjetiva, de que eu tenho algo especial para compartilhar. Então, no nosso caso foi assim, não sei se é o certo ou errado, mas respondendo a sua pergunta, esse foi o começo. Sim, qual é o conselho que você dá? O nosso meio tem uma riqueza das pessoas comporem, das pessoas se envolverem com música, as igrejas têm ministérios de louvor, se você for pegar uma enquete das lojas que vendem instrumentos, nós devemos ser os maiores compradores do mundo. Qual é um grande conselho para a pessoa chegar onde vocês chegaram e Deus, assim, chancelar algo que a pessoa tem um desejo muito grande, de fazer música, de cantar e de louvar a Deus? Qual é o segredo? Qual é o conselho? A única coisa que eu tenho para dizer é contar a minha experiência do que aconteceu. No número um, a gente não tinha pretensão de ter um grande nome ou de fazer sucesso, a gente escrevia músicas para atender a nossa comunidade, visitas como eu mencionei e tudo mais. Então, acredito que no final a música tem esse papel de chegar no indivíduo, quer seja através de um CD, mas primariamente através do contato pessoal. Então, a gente começou dessa maneira, levando as músicas para o pessoal, sem considerar CD, carreira e nada disso, porque no final a música tem essa função, alcançar o indivíduo, acalmar o coração, trazer a pessoa para um contato com a palavra. Então, quando essa base é coberta e você encontra alegria nisso, as outras coisas vêm como bênçãos adicionais. Se um dia as pessoas pararem de ouvir as músicas, não irem mais assistir as nossas apresentações, eu tenho certeza que meu irmão e eu a gente vai encontrar uma grande alegria voltando a fazer aquilo que a gente começou fazendo, que é cantar para pessoas, para os menores que não são vistos e sem multidão, sem ninguém, porque aquilo fazia muito sentido para a gente. Hoje em dia, tocar para grandes multidões só faz sentido de fato, porque a gente começou dessa maneira, sabendo de onde a gente vem, sabendo da função da música. E agora a gente olha para essas coisas todas e a gente fala, ok, isso é legal, mas a gente sabe que o início foi fundamental para a gente chegar onde a gente tem. A gente está chegando no final de um ano, 2016, começando um novo ano, 2017. Quando eu converso com uma pessoa assim, que alcança o sucesso, o destaque que vocês conseguiram, a relevância no nosso meio, eu fico imaginando assim, às vezes o nosso público deve pensar isso também. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo sonho? Qual é o próximo degrau? Qual é a perspectiva de vocês? Aonde vocês querem chegar? Claro, eu acho que as nossas músicas, as pessoas que ouvem sabem que estão muito próximas da nossa jornada espiritual. Então a gente continua escrevendo música, não para gravar, mas para tentar processar qual é essa nova fase. Então o novo sonho não é necessariamente musical a princípio, é de qual é a próxima etapa de fé na nossa jornada espiritual, para onde que Deus está conduzindo a gente. É para continuar fazendo isso, é para continuar fazendo aquilo. O André ficou nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, porque a música não é o carro-chefe, a música ela acompanha essas outras decisões. Então obviamente tem novos CDs que vão ser lançados agora em 2017, 2018, mas a princípio é sempre com base nessas decisões subjetivas da nossa jornada cristã. Com base nesse fundamento, nessa experiência com Deus através do texto, a gente vai continuar gravando os CDs, porque a gente tem visto que agora com essa plataforma toda, essas inúmeras portas que se abriram, tem uma expectativa agora, a gente quer mais, a gente quer ouvir mais, o que acaba sendo o nosso testemunho, a nossa contribuição, um pouquinho de luz na vida de uma pessoa que está precisando ouvir algo que ela não tem encontrado, talvez num outro lugar. Então acho que são essas duas coisas, a próxima etapa não é musical, ela é na nossa jornada cristã e a música acompanha esse processo todo de alguma maneira. Tiago, foi um prazer estar contigo. O prazer foi todo meu, obrigado. Deus te abençoe muito. Lindas perguntas, foi um prazer estar aqui com vocês. E um abraço a todos vocês que estão assistindo. Legal, a gente se encontra.